Bom dia, muita gente pergunta, Takuya, posso treinar em seco, sem nada, no tambor do revólver? Será que isso pode quebrar o meu percussor? Sim, com certeza pode quebrar o seu percussor. Como é que eu devo treinar? Cápsula vazia. Então se você colocar cápsula vazia, com certeza, seu percussor vai durar muito mais. Inclusive eu tenho até munição de manejo, com projétil e munição de manejo. Se você for treinar em seco, treine com estojo e cápsula vazia. Então se você é filiado a um clube de tiro, ou você é um caque, monta munição de manejo para você treinar em seco. Então sempre partindo do coldre. Então, se você começar a treinar isso, não precisa gastar munição. Sacando, efetor de espalho, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Lembrando que revólver, a capacidade que você tem, tem que treinar a quantidade que você tem de puxar os gatilhos. Se é cinco, cinco vezes. Se é seis, seis. Para isso, decorar na sua memória muscular. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Acabou, já rejeta, tiver que carregar, fecha e molda novamente, como eu falei. Se você tiver, é, uma máquina de recarga, ou então, pede para o clube lá, verifica se dá para montar, se você é caque, tá? Se você dá para montar uma munição de manejo. Pistola, tacuia. Posso treinar com pistola, normalmente, eu faço munição de manejo, como sempre diz. Não preciso gastar munição de manejo. Tacuia, quantos tiros você dá diariamente? E se eu fosse atirar diariamente, com certeza ia, no prejuízo, ia falir. Então, treinamento em seco, não precisa atirar. Treinamento em seco é, justamente, isso aqui. Você pegar, vem, moldeia aqui, munição novamente de manejo, sempre partindo do coldre. Sacando, efetuando disparo. Isso aqui é importantíssimo. Falhou, checou, olhou, sana panha e efetua de novo. Então, esse tipo de treinamento vai te ajudar bastante. Entendeu? Você pode utilizar a munição de manejo no seu treinamento de saque, de visada rápida. Então, não preciso gastar várias munições. Muita gente fala, ah, dá para você gastar muito tiro. Quantos tiros você dá diariamente? Eu gasto pouco, realmente. Eu utilizo, na verdade, eu participo mais. Quando eu participo de campeonato, eu vou direto. Eu não treino antes. É muito raro. Hoje em dia, é muito raro. É por isso que eu não tenho ganhado nada. Brincadeira. Como eu falei, munição de manejo, na pistola .40, carregando, decóquer, sempre partindo do coldre. Sacando, efetua o disparo. Checou, percebeu que está bem trancado, ejeta e efetua novamente o disparo. Então, se você fizer sempre isso, você vai adquirir memória muscular e não vai identificar seu percursor. Ok? Então, seria isso aí. Muito obrigado. Quem gostou, sempre me ajuda a dar aquele likezinho ali, que me ajuda bastante. Muito, muito, muito obrigado. Um bom dia a todos.